Alô Brasil! Domingo 17 de janeiro de 2021 é o terceiro domingo do ano, junto com ele chegando o terceiro desafio que já está aqui nas minhas mãos. Hoje é feriado, é primitória, mas é dia de trabalho, é dia de gravar desafios, certo? Nós estamos aqui com sete dados que estão já empilhados, prontinhos, que vão precisar hoje ser equilibrados na ponta de uma paleta de picolé. Mas o grande desafio está em que essa paleta vai estar presa entre os meus dentes. E aí, será que a gente vai conseguir fazer esse desafio de hoje? Você é meu convidado, sobe o seu sacristão, o desafio começa a partir de agora! E o desafio começa a partir de agora, o relógio já está aqui, um minuto a partir de agora, valendo! E o desafio começa a partir de agora, valendo! Desafio cumprido! Esse não foi fácil, não! Enquanto tem... Opa! Menos de um minuto, a gente fez em 50 segundos! E você curtiu o desafio de hoje? Eu espero que sim! Deixe seu like aqui abaixo, ative o sininho para receber as nossas notificações de desafios todos os domingos de 2021! E vai marapanar lá no nosso canal, vai acompanhar os vídeos do ano passado no nosso Riquinho Play! Uma ótima semana para vocês! Bom domingo para quem está assistindo hoje! Até semana que vem, Brasil! Tchau, tchau!